É assim... A maioria de vocês quebram, 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 somam, quebram e nem mais, né? Então as coisas vão passando, o tempo vai passando, certo? E as coisas não mudam bem, isso é normal, entendeu? Às vezes você tá ficando com o menino ou o menino lá, aí já não tá mais, quer eu explodir. Ou às vezes é aquela tua amiga, aquele teu brother, já não são mais tão brothers assim, certo? Então tudo vem e vai, só que o que que fica? O conhecimento. Quer ver uma prova vindo disso? Eu fiz para o professor aleatório aqui, Luciano. Luciano, quanto que é 2 mais 2? Eu ia ensinar na escola que é 4. Ele ensinava na escola, ele tá certo? Sim, eu sei. Então, palmas pro Luciano! Então, a partir do momento que o Luciano aprendeu que 2 mais 2 é 4, ninguém tirou isso dele. Certo? Concorda comigo, meu? Sim, sim.